E chegou a hora, é um quadro que tá, é um quadro muito polêmico, mas tem hora que o povo gosta, tem hora que o povo não gosta, mas é uma brigaiada do capeta E meu Deus, é a última mensagem Sempre dá uma confusão Olha, a última mensagem que nós vamos conhecer é a história da Bianca e do Eduardo Eles viviam juntos até que o Eduardo resolveu trair a Bianca Vamos ver o vídeo que a Bianca mandou para o programa, roda lá, vai Sou casada há 5 anos com o Eduardo, tenho um filho de 4 meses com ele E aconteceu um episódio na nossa vida no qual ele me traiu com uma garota de programa E depois disso nosso relacionamento não foi mais o mesmo Por causa disso, eu quero dar a última palavra pra ele aí no programa Agora a Bianca, cadê a Bianca? Pode entrar a Bianca, pode entrar a Bianca Entra a Bianca, entra Isso Meu Deus Quem veio a Bianca? Bianca, quem veio com você, Bianca? Aqui, Bianca, eu tô aqui no auditório Tô aqui, Bianca, aqui Tudo bem, Bianca? Tudo bem Quem veio com você, Bianca? A minha tia, ela testemunhou tudo, Ratinho Ela testemunhou... Cadê a tua tia? Onde é que ela tá? Milene, 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 faça a bola Vem aqui, Milene, vem aqui Vem aqui, Milene Vem aqui, Milene Vem aqui, Milene Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá Distanciamento Vai lá, vem aqui, Milene Sim, senhor Vem aqui, fica a distanciamento meu Aqui, aqui Aqui Vem aqui, fica Vira aqui Milene Sim, senhor Olha, olha, dá um close na Milene Olha aí Olha que pouca vergonha A saia é muito curta Isso é roupa De uma mulher que fala que é prendada Que é a mulher que quer casar Que é casar de velho Olha o tipo de roupa que você tá usando Me respeita Eu sou uma moça direita Moça de família E casar roupa Não, o senhor não tá entendendo Não é uma mini saia Isso é uma bermuda Eu sei É uma bermuda Eu já vi que tem o shortinho Que susto Mas a intenção A intenção é provocar os homens Embaixo Sua desfudorada Embaixo da bermuda Some da minha frente Ainda tem outra bermuda Cabeção Some 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 Quer saber Esse cabeção que parece Parece um Um capacete de moto Bianca O que aconteceu com o teu marido aí Que parece que você pegou ele numa situação difícil Como é que foi? Peguei Eu peguei ele num motel Com uma garota Eu peguei ele num motel Com uma garota de programa Que isso? Vocês tiveram um filho? Sim Vocês tem um filho? Temos Quantos anos tem o filho do neném? Quatro meses Você vai largar dele assim? Oi? Você vai largar mesmo assim? Você vai largar dele? Surpresa Mas você pegou Mas você pegou ele num motel Eu tenho certeza que era ele? Absoluta Minha tia tá aqui de prova Ô tia Você também Qual é que é seu nome? Claudelice Claudelice Você viu? Vi Ele tava com a menina no motel? Tava A gente pegou meu carro Na hora que ela me ligou A gente pegou o carro Foi atrás e esperou lá na frente do motel Sim Aí ele saiu de moto Com a menina atrás A menina tava na moto dele? Tava na moto No motel não vai deitar pra dormir só Agora pode ser que ele esteja trabalhando de motoboy Ah sim, né? É pra rir, né? Não tem mototáxi? Não tem mototáxi? Foi engraçado É pra rir, né Ratinho? É pra rir, né? Não, mas peraí Não existe o tal do mototáxi Não vai ter argumento nenhum Só no Rio de Janeiro, Ratinho Aqui não Eu acho que não vai de moto lá no motel Mas foi Imagina Foi A gente pegou a moto juntos, Ratinho Pegamos o cartão emprestado da minha mãe Eu vou Eu vou Eu tenho que fazer o advogado do capítulo O que foi? Ele foi entregar uma pizza É Isso Aí Aí encontrou a coitadinha lá Falou assim Você pode me dar uma carona? Ele deu uma carona Ela tava perdida no motel lá dentro Ela tava perdida lá Essas coisas acontecem Acontece, né Ratinho? Acontece Não acontece não Se alguém, alguma de vocês Pegasse o marido Saindo de moto Com a moça do motel Vocês também largariam? Lógico É, largaria Que largaria Você é casada? Hã? É casada com o mesmo homem há 50 anos? Ah, largaria Largaria Muito tempo Você é casada ou solteira? Você é solteira Você é largaria? Não é largaria não? Como é que é? Como é que é? Não é por na moça É largaria não Não é largaria? É a famosa porna assumida Vamos ver o vídeo que o Eduardo mandou pro programa Roda lá Eu cometi um erro algum tempo atrás Faz 5 anos que eu sou casado E devido a esse erro Eu venho numa situação não tão boa Com a minha esposa E agora nós temos um bebê de 4 meses Devido ao meu filho e minha família Eu tô disposto a ir no programa E tentar reconciliar com a minha esposa E reverter o meu erro Pode entrar aqui o Eduardo Pode entrar aqui o Eduardo Ele é o Eduardo O Eduardo Boa noite Fala, Jardim Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Eduardo? Sim Eduardo, você trabalha com o que? Senta aqui, Eduardo Você trabalha com o que? Não sou não, eu peguei com você lá Eu peguei com você lá E fica com o Elinho, tá? Eu sou repositor Você tem? Eu não sei se eu posso dizer que eu trabalho no arredo do supermercado Pode falar o que você quiser Mas você é repositor lá Sim Você não trabalha de mototáxi? Não Entregador de pizza? Não Ele é safado Ele tava lá com a mulher e não tava entregando pizza A gente pegou a licença Ele perguntou pra mim a licença Agora você pegou e pediu a licença Quem veio com você? Quem veio com você? O meu amigo que é minha testemunha Ô, Vinícius, venha pra cá, Vinícius Não, 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 não Você sabe o que aconteceu, Daniel? Você tá ali parada? O que? Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Você tá ali parada? Ela não viu Ela não viu Ela não viu Ela não viu Por quê? Você não viu nada, não? Você não tem moral pra nada, pra você falar nada, você tá ouvindo? Ótimo. Vieca, senta lá. Você não tem moral pra falar nada, pra mim. Senta lá. Seu safado, você tem que ver. Calma, Vieca, calma. Quem quer testemunhar? Cadê a Fernanda? Você tava lá, Fernanda? Eu tava lá junto com elas e, meu, a menina até desmaiou. Ela desmaiou quando ela chegou lá. Ela viu o marido saindo com o outro. Ela viu e ela... Ela não viu, ela tá desmaiada. Ela desmaiou, ela passou mal, a gente que teve que acudir ela. Isso, isso é verdade. Fizemos vídeo e tudo, mas o vídeo perdeu, acabou perdendo. Ah, perdeu, perdeu o vídeo, perdeu. Ah, perdeu, perdeu. Perdeu. É muita ideia, tá? Eu não sei. Você tá tão mal. Você tá tão mal. Você tá cheio, cheio de entrada. Você tá cheio. E quem te defende é safado também, tá? Sou não, sou não. Você é safado também, tá? Você é... Ô, Vinícius. Vinícius, você é amigo dele? Sou. Você é casado? Sou. Você não tava num motel com outra, não? De parceria. Não, tava lá. Não, tava lá. Não, tava lá. Não, tava lá. Não, ninguém pegou nada, não. Hã? Ninguém viu nada, não. Não viu? Não viu, chegou a desmaiar. Elas estão inventando. Desmaiou antes de ver. Desmaiou antes de ver. Eu cheguei com o carro. Nós ficamos esperando lá na porta até ele sair. Ficamos na porta, eu e ela, até ele sair. Ele saiu com a mulher, sim, senhor. Mentira. Ele saiu, calma dentro, ela vai ficar. Saiu, você estava desmolhada. Não, não pode nada. Você estava desmolhada. Você estava desmolhada. Você estava desmolhada. Você não está desmolhada. Vai, vai, vai. Olha aqui. Você está desmolhada, não? Eu não. Olha aqui, atenção, atenção, maestro. A música, você, o mosquito, a dama de vermelho aqui, a dama de vermelho aqui. A dama de vermelho. É a dama de vermelho do programa. Eu lançar com a dama de vermelho. Nossa, eu não sei isso. Essa é a dama de vermelho de 4 meses. Sabe, filho, de 4 meses. E você não me respeitou. Viac, eu não te traí, tá? E para que se choca, que se choca. Então, para. Já parou? Chega. Chega. É só começar. Eduardo, você saiu ou não saiu com a garota de problema? Saiu. 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 Tia. 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 Tia, benção, tia. Terceira. 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 Eduardo, você saiu ou não saiu com a garota de vermelho aqui? Ei, ei, ei. Vou montar o dia do fato. O dia do fato. Ela estava grávida de 32 semanas. A senhora estava grávida? Estava grávida de 8 meses. De 8 meses. De 32 semanas. E saiu. O bebê nasceu com 36 semanas. O que é? O que é? O que é? Não sabe nem... Não sabe nem... Não, a gente tem duas semanas. Peraí. Peraí. O que é? O que é? Sou especialista nisso. Fala aí. O que você fez, cara? O que você fez é uma palhaçada. Você tem que lembrar. É uma palhaçada. Eu não fiz nada, Santos. Mas eu não fiz. Eu não fiz. Nós casados. Nós casados. Nós casados. A gente tem que respeitar as nossas esposas. Eu respeito. Você saiu com uma prostituta. Eu não saí, Santos. Você saiu com... Eu não saí. Rapaz dela. Tá na bíblia. Eu não tenho. Você tá rindo de quê? Você tá pedindo o telefone das meninas do auditório, rapaz? Pô, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Pô, pelo amor de Deus. Eu não saí. A minha menina me marca, pô. Saiu ou não saiu? Não saí. Na hora, na hora que... Como é que... Você acha que era inventar tudo isso? Ligaram. Eu saí de casa. 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 Ratinho, eu vou resumir bem rápido. Vai, deixa eu falar. Eu vou resumir bem rápido. O que aconteceu? Naquele dia, tô confundindo minha moto, minha roupa, meus sapatos. Te jurar, tio. Não era eu. Não era eu, Ratinho. Tem a música. Não, não. Calma. Não. Alô, Diego. Diego. Não era eu. Diego. Segura aí, segura pra mim. Diego, Diego. Tem a música do César, Belosco e Fabiano e não era eu. Não tem essa música? Fala. 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 Não é melhor você estar perto de você. Isso é isso? Não é melhor ser a Timitip de pentão pra ela. Não faz isso. Não faz isso. Eu tô admitindo há seis meses. Eu tô aqui hoje porque eu admito... Eu me desenvolvi depressão pós-parto. Então ele tá me tirando de louca. Só porque eu precisava de depressão pós-parto. Tá, mas peraí. Pera um pouquinho. Assim, vamos na hipótese mais difícil. Vamos na hipótese mais provável. Eu acredito muito em você, Bianca. Mas vamos admitir que seja verdade. Não seria melhor a... Eu vou tacar no foco. Ela vai... Eu vou sair daqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Agora, Bianca, como é que você descobriu que você tava sendo traída? Ligação do Mdj. Deixa ela falar. A minha amiga me ligou. Falou assim... Ela faz caminhada todos os dias. Ela me ligou e falou assim... Amiga, eu vi o seu marido entrar no motel com uma mulher bem ousada. Na hora, meu coração parou e eu fui atrás. Chamei minha tia. Falei, vamos atrás. Chegaram no motel. Ficaram na frente do motel. Ficamos esperando mais de mais duas vezes. Qual a imagem que vocês viram? Ele saindo todo bonzão. Você tava desmaiada. Não. É verdade. Não. Ela já tinha desmaiado. Ela já tinha desmaiado. Ratinha. Eu desmaiei depois. Não, eu não. Ela já tinha desmaiado. Não. Ela viu a mão. Mas eu safado. É o que... Fala de pôr fogo. É o que... Fala de pôr fogo. Essa pôr fogo foi fogo nesse programa. É o que... Tá fado. Perusca. Se for verdade, na hipótese de ser verdade, de tudo que a Bianca tá falando, e eu já disse que eu acredito mais nela do que nele, eu quero saber o seguinte. Você acha que aí não cabe um perdão em função da criança? Olha só, Ratinho, como é importante essa pergunta. Uma família, quando ela cresce, ou seja, vem uma criança. Essa criança, ela faz parte de uma nova composição familiar. É pai, mãe e filhos. É claro que uma separação traz muitos prejuízos pra mãe, pro pai e pras crianças. E é interessante nessa fala, porque é muito comum os homens, quando eles percebem que são flagrados, é muito comum, Ratinho, eles mentirem por medo de perder a estabilidade do casamento. Tá vendo, Sônia? Eu tenho medo de perder o casamento, da mulher não perdoar, e o interessante é que quando o homem assume que errou, e aceita que, olha, eu errei, eu não deveria nunca ter feito isso, me perdoa, ele tá dando uma chance pro casamento e também pra esse filho que tá nascendo. Agora, que os homens têm muito medo de assumir, Ratinho, têm muito medo, porque eles sabem que vai perder a estabilidade do casamento. Agora, o que eu quero fazer é a pergunta pra vocês, obrigado. Quem perdoaria de vocês aqui? Você perdoaria? Ela já falou que perdoaria, já falou que... Eu não perdoaria, Ratinho, uma traição. Eu não perdoaria, eu não perdoaria. Eu não perdoaria, eu não perdoaria. Você não perdoaria? Eu perdoaria. Então, meu filho, eu não perdoaria, eu não perdoaria, vou levar o microfone pra aquela moça ali, deixa eu passar, deixa eu passar, tem que esses pernão aí, ó, ó, essa bolsa deve ter um monte de... deve ter até um leão dentro dessa bolsa. Você não perdoaria? Você perdoaria? Pega no microfone, por favor. Fale. Ratinho, eu perdoaria, porque é igual um carro, quando o carro ele dá defeito, você joga ele fora, você conserta. Ela tem que consertar o problema. Boa. Família é uma boa. Gostei de você. Boa, boa, boa. Gostei. E quem mais perdoaria aqui, você perdoaria, passa o microfone, pra xadrezinha ali, passa o microfone, ela, ela diz o seguinte, é melhor, é melhor consertar a estrada velha do que fazer uma estrada nova, vai lá. Eu perdoaria, se eu amasse, mas se eu não amo mais, eu vou perdoar pra quê? Essa é a pergunta. Eu não perdoar da experiência. Se amar, perdoa. Põe na hora. O que você está fazendo aqui? Fala a sua boca. Não sei, eu respeito o que você está fazendo aqui. Alguém aqui já foi traída e já perdoou? Você já foi traída? Eu não estou te desespeitando, por favor. E ele traiu você com homem ou com mulher? Com mulher. A gente queria perguntar tudo. Ah, ai. Você perdoou? Perdoei. Está com ele até hoje? Não. Não devia ter perdoado, então. Muito bem. Muito bem, está pra cá. Olha a outra dama de vermelho aqui. Ah, vermelho está na moda. Estou vendo um monte de gente de vermelho. Está na moda, vermelho? Sim. E tem perdaão. Esse cara é de braço. Ele está fazendo graça. Se eu fosse no cheiro, eu gostava pra mim de novo. Ei. Ei. Fala, meu bem. Fala. Você perdoaria? Não. Por que você não perdoaria? Contra fatos, não há argumentos. Mas tem uma criança envolvida aí? Não. Tem uma criança de quatro meses? Criança não segura relacionamento. Ele está errado. Se ela perdoa, ele vai errar de novo. Você nem estava, você nem criou. Você nem criou. Você nem criou. O Eduardo falou que você, ele falou, Lana, que você deixou a desejar na parte sexual, mas eu estava de nove, de oito meses. Ratinho, eu estava grávida de oito meses. Oito meses. Oito meses. Até quando? Ô, Ratinho. Que risco. Tem mais alguém querendo falar aqui? Sim, sim. Essa loira aqui na frente, quer falar loira? Eu também sou psicóloga e eu queria falar com ela. Às vezes, os homens, eles sentem, assim, vontade de sair com outra mulher. Mas, é só vontade isso. Fisicamente, não é importante. Às vezes, o cara está transando com outra mulher pensando na sua. Eu já vi vários fazendo isso. Eu já vi vários casos disso. O cara está assim com a olho e pensando no lado dele. Santos. Oi. Quando você vai para a Júlia aí, você vai pensar. Você vai ver a ontem, Júlia aí, você vai pensando em quem? Voltando aqui, Eduardo. Você está arrependido ou não? Arrependido o quê? Eu não fiz nada. Meu Deus. Como é assim? Finiça a questão da gestação. O Rati, vem. Não, pera aí. Vocês podem me botar aqui. Deixa ela falar. Deixa eu te botar aqui. Ele mandou um vídeo para você dizendo que traiu. Você viu o vídeo? No vídeo, ele admitiu. Passa o vídeo de novo. Cadê? Passa o vídeo. Agora ele está mentindo para você, Rati. É, no vídeo ele admitiu. Porque a gente está em rede nacional. Rota o vídeo. Antes de passar o vídeo. Vamos ver o vídeo. Rota aí. Eu cometi um erro algum tempo atrás. Faz cinco anos que eu sou casado. E devido a esse erro, eu venho numa situação não tão boa com a minha esposa. E agora nós temos um bebê de quatro meses. Devido ao meu filho e minha família, eu estou disposto a ir no programa e tentar reconciliar com a minha esposa e reverter o meu erro. Esse vídeo foi feito quatro horas da manhã. Eu estava saindo para ir trabalhar. Eu vou botar para você. Você não acha melhor dar mais uma chance para o teu marido? Para quê? Ele é safado. Para quê? O que eu ia fazer de novo? A mulher não tem culpa. Ela estava trabalhando. Você não acha que lá na frente o teu filho... Como é que chama no bebê? Rariel. O Rariel pode te julgar, falar que você devia ter ficado com o meu pai. Com o safado? Ficado com o meu pai. Mas ele... Por que você está falando você nem claro? Mas o meu filho vai isso, vai isso. Vai falar isso, pô. Eu sofri. É porque ele é nenenzinho, ele não viu. Mas eu estou dizendo mais uma chance. Essa... Eu estou falando mais uma chance. Se fez uma vez, vai fazer a segunda. Feitou nada. Você não viu. Eu falo que você não sabe. Ela viu sim. Ela viu sim. Ela te bateu lá na bolsa do motel. Te bateu quem? E eu estava desmaiada. Tudo está no vídeo que sumiu. Tudo está no vídeo que sumiu. Eu vi oito vezes. Tudo está no vídeo que sumiu. O Vinícius quer falar. Pode falar, Vinícius. Ô, Ratinho. Acompanha a gestação todo dia. Ó, o cara trabalha 16 horas por dia, o dia inteiro. A mulher fica o dia inteiro no bar. Não deu motivo. Mentira! Mentira! Quem ficou no bar? Quem ficou no bar? Mentira! A mulher, o dia inteiro no bar. Qual a mulher? A mulher de Deus. Mentira! Ele está falando isso porque eu fazia um bico no bar. Ele, ele, ele fala assim. Enquanto ele estava trabalhando, a mulher estava no bar. Sim, eu acredito em você. Porque eu não tinha capacidade. Sim, não. Não, não. Ela é grávida. Não, não. Você é carabinador ou você tem? Eu já acabei agora. Você fica quieto. Eduardo, você está na mesma... Não, não estou dentista não, palhado. Você está aqui. Você está morando na mesma casa? Estão morando na mesma casa? É, mesma casa, só que... Porque a casa é minha e ele não quer sair. Verusca, doutora Verusca. Quando a pessoa, quando perdoa, tem que perdoar mesmo, né? Não pode perdoar, fica toda hora cobrando, jogando na cara do marido. Para que exista esse perdão, é necessário que alguns processos aconteçam. O primeiro deles, ele assumiu o que aconteceu. Ele assumiu. O segundo movimento, ela está realmente preparada para entender que dali para frente vai ter que se dar uma continuidade. Continuidade. Agora, Bianca, é uma coisa importante, Bianca. Quando a gente toma uma decisão séria de realizar uma separação, é importante a gente entender que se esse homem casar de novo, ele vai ter direito de, com a nova mulher, cuidar do seu filho, 15 dias de férias, finais de semana a cada 15 dias. Você realmente está preparada para ver isso acontecer? Ou será que vai doer menos trabalhar esse perdão com o seu marido para dar uma chance para essa família se reconstituir? Porque eu posso dizer para você, por experiência clínica, Bianca, é muito difícil para uma mãe ter que entregar o seu filho para que esse filho seja cuidado por uma madrasta, 15 dias de férias, a cada 15 dias, final de semana. É realmente isso que você vai querer, Bianca? O meu filho tem quatro meses, ele fez isso quando eu estava grávida de oito meses? Ele teve tempo? Não, se ele realmente fez, foi um canalha, um período muito difícil para você. Ele é safado, ele está querendo mentir aqui em rede nacional. Vamos ver como é que foi a história, vai lá, roda lá, roda a história aí, vai. Hoje nós vai contar a história da Bianca e do Eduardo, que se amancebaram assim há uns 5 anos e tem um filho de 4,5. Eles se conheceram enquanto trabalhavam numa casa que era chique nos últimos de comida árabe. A Bianca era garçonete e o Eduardo era cozinheiro, mas ela saía com tudo que era macho. Só que um dia, o Espominho começou a se paquerar e aí foi pau. Como ela morava só, pedia ajuda para ele arrumar tudo quanto era coisa na casa dela. Era chuveiro quebrado, encanamento, lâmpada para trocar, coisa desse tipo, sabe? Mas sempre deixando claro que aquilo dali era só um rolo, nada de namoro. E tu acredita que um dia ela ligou para ele e ele não podia atender, cada que estava com outra mulher. E a Bianca armou, foi o maior barraco no trabalho deles, vê se pode. Mas isso só porque o pobre estava almoçando com uma amiga, rapaz. Só que depois disso, eles foram morar junto. Mas rolou um flagrante no Edu e a história se enroscou, foi todinha. Bianca estava puxuda de oito meses e recebeu uma ligação da amiga que viu o Edu entrando no motel com a mulher na garupa. Ela ficou tão arretada, mas tão arretada, que foi parar, foi na porta do motel com a tia. Quando o cabra saiu, pau comeu. Na mesma hora, bateu, foi a biloura na Bianca e ela caiu desmaiada do outro lado. Só que aí a tia dela entrou em cena e meteu o cacete no Eduardo. Mas o cabra não arretou o pé, nem em casa ele apareceu nesse dia. Bianca disse que até perdoou o Eduardo, mas confiar nele, aí já é outra coisa, viu? Porque ela está toda traumatizada. Ela sempre lembra da cena e diz que acabou o clima para ficar com ele. Então, Ratinho, ela veio até aqui ler a última mensagem para ele e dá um chega para lá nessa situação. Oi, Roberto. Bianca, você já jogou fora as roupas do Eduardo? Já. De vez. Já joguei. De vez. Ele mesmo botou fogo na roupa dele. É claro, eu vou sair carregando mal. Fazendo drama para não sair de casa. Os vizinhos, os vizinhos, tudo lá, está sabendo da nossa relação. Vamos ver o que o Lucas fala? Vamos ver o que o Lucas fala. Alô, Lucas. Vai lá. Depoimento do Lucas. Vai lá. Vai lá. Sou primo da Bianca. Não achei certo o que o Eduardo fez com ela. Porém, apesar de tudo, eu ainda acho que ela vai perdoar ele. Isso aí é rede social. Muito bem. É o primo dela em rede social. O João é amigo do Eduardo. O João Vitor é amigo do Eduardo. Vamos ver o que ele fala. Quem é esse menino? É o que ele fez? Foi errado? Foi errado. Ele traiu ela. Mas quem que é? Ela também deixou muito a desejar. Ela fez por onde isso acontecer. Ela deu esse espaço. Ela não limpava a casa. Ela não fazia uma comida. Ela fazia nada. Ela vivia nos bar, bebendo cerveja, fumando cigarro. Mentira. 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 É mentira. É amigo dela. Não é meu amigo. É amigo dela. É meu amigo. É meu conhecido. Vamos ver. Esse menino é afim do Eduardo, viu? Desde quando eles eram pequenos, porque eles cresceram juntos. Ó, respeito o cara, por favor, tá? Nunca entrou na minha casa esse menino. Respeito o cara, tá? Ele não conhece o cara da minha casa pra falar que não é minha casa. Tá bom? Bianca, você se identificou com a música de 50 reais das eventos? Lógico, né? Ó, Ratinho, tô falando da gente que se conheceu. 50 reais pra dar pra esse curso. A moça trabalhar com o programa, do Silvio ou da Praça Nossa? Do quê? Do que você tá falando? A moça é do programa, né? Não, meu Deus. Ô, Anta. Menina de programa. É, eu também. A gente também. Não, não. Eu gosto do programa. É. Milene. É. Milene. Ah, nunca ouvi falar. É uma mulher que exerce serviços sexuais remunerados. Somente. Somente. Não, não. 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 Você me prometeu o céu. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não precisa se vestir. Eu não tinha que ver aqui. Para a música. Tira esses dois malucos aí. Braquilo, para. Chega, Braquilo. Chega. Chega, chega. Chega. Sobe daí também. Sobe daí. Sai. Eu não posso rir agora. Sai. Que beijou. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Nada. Cabo. Você estraga o nome. Nada. O cara está aqui explicando. Você estraga o nome. Por favor. Você quase mata o zanão. Bate. Parece. Bate. Bate. Eu quero saber o seguinte. Você quer ler a última mensagem? Quero. Você quer que ele vá embora? Você não quer dar um tempo para a sua cabeça e voltar outra vez aqui? Por favor. Eu vou dar um recado aqui. Eu não sei. Você anda aí. Eu quero tomar a decisão dela. Como é que é? Eu gostaria de contar como que funciona lá em casa, como é meu dia a dia. Se você permitir. Ele falou que você é trabalhador, já explicou. 50 segundos. Vai lá. Eu resumo. Então vamos lá. Eu vou de casa para o trabalho. Do trabalho eu vou para casa. Na moral. E para o motel? Passa sol, faça chuva. O que eu faço para ela nunca está bom. Pago as contas, faço as compras. Tudo bem. Eu sei, Ratinho. É a minha obrigação. Mas eu tenho, Bianca, que conversar com você. E, Ratinho, eu tenho reclamações a fazer. Sabe por quê? A pia lá de casa está cheia de louça. O banheiro parece que é de botiquim. Ah, acabou. A roupa toda amarrotada. Essa aqui foi a produção que prestou para mim. A casa está desarrumada. É nem uma vassoura. Você passa no chão. E meus dedos? Fica se colando de tanta gordura que tem naquele fogão, Bianca. Mentira, ufa! Não é eu! Minha da mãe! Olha o que eu estou morando aqui. É mentira! Tá bom, Bianca. Agora, 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 você. Eu acredito em você. Quer ler ou não quer? Ou quer dar mais noção? Eu quero ler. Você provou, porra. Ratinho, ele é mentira. É mentira o que ele está falando. Mas isso daí ele está inventando a desculpa para escapar da safadeza dele. É mentira, Bianca. Quer esperar mais uns dias? Não, eu não quero, Ratinho. Eu não quero. Você não quer mais ele lá? Eu quero que ele saia da minha casa. Mas você ama ele. Você não quer falar nada para ela para ela voltar? Antes dela ler? Falar. Não, eu quero saber o que ela escreveu. Mas se ela ler, é a última mensagem. É a última mensagem. Ela vai ser uma separação aqui. Se é isso que você quer? Não, eu não quero separação. Mas eu quero aquela desabafa que está no coração dela. Se ela escreveu, é porque está atormentando ela, ela precisa soltar. Foi. Posso falar rapidinho? Pode. Já que ele tem o espaço dele, a gente também tem o nosso. O cara não dava atenção direito para a menina, não dava carinho, não dava nada. E outra... Outra amiga de Facebook aí, ó. Se ela estava com a boca, deixa eu falar. Você pode falar agora, deixa eu falar, tá? Se ela estava fazendo tudo isso que ele falou, por que ele não chegou, sentou e conversou? Tinha que trair, nada justifica a traição. Então, o cara... Aí, está... Quem caiu, Fih? Você nem dá, você nem riu. Eu não caí. Você é feio, ridículo, sem postura, sem visão nenhuma. Não sei se ela está com você. Está bem que você tem que achar o cuíto, não. Tem que achar ela, Fih. Ora, tchau. Fique sua opinião, não. Quer ler a última mensagem ou quer esperar mais uns dias? Eu quero ler a última mensagem. Então, vai. Última mensagem, vamos lá. Eduardo, nosso relacionamento era um ponto de fadas. Com você, eu vivi os melhores anos da minha vida. Mas meu sonho de família acabou com o telefonema de uma amiga. Dizendo que você estava num motel com outra mulher. Fui traída aos oito meses de gravidez e isso me machucou muito. Você não respeitou o nosso relacionamento. Não respeitou o nosso filho que ia nascer. E isso eu não vou perdoar. Foi você quem criou essa tempestade. E agora você está tentando me convencer que foi apenas uma traição. Sem qualquer significado. Não, Eduardo. Você foi fraco. Se agora está sofrendo, bem feito. Pode chorar. Tudo que eu já chorei. Só desejo que você não faça com outro que você fez comigo. A partir de agora, nós estamos separados. Essa é a minha última mensagem para você. Mereceu. Deus me livre que me deram. Se você fosse... Mereceu. Chega em casa, eu converso com ela e se acerta. Você fica em paz. Você não acerta nada. Fica em paz. Mereceu. Eu quero que você saia da minha casa. A casa é minha. E eu quero que você saia da minha casa. Ele é obrigado a sair da casa? Olha, Ratinho. Se a casa é dela, ela tem o direito de propriedade. Com certeza ele vai ter que sair. Se realmente ela decidir que não quer mais esse relacionamento. Agora, é interessante para a gente aqui poder finalizar essa questão, que se realmente os dois sentam e verem que não conseguem perceber que não vai continuar esse casamento, é importante que ele assuma que esse erro aconteceu e peça perdão independente disso e que tenha realmente a dignidade de sair. Mas ele vai fazer, se ele for fazer, ele vai fazer em outro programa. Hoje foi a última mensagem. Foi a última mensagem. Exato. Para nós, aqui, para o programa, acabou. É isso aí, Ratinho. Vai com Deus. Obrigado. Um abraço. É para você, mas você não mereceu, Ratinho. Tchau, Diego. Você precisa da nossa psicóloga estar à sua disposição, tá? Segura aí, segura aí. Vamos continuar o programa. Vamos continuar.